Vai, vai, toca a tia. Boa, vai Du, vai Du, vai Du. Aê, moleque. Vai Du, boa. Olha o Malduzinho. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Zordã. Essa aqui é a nossa equipe. Eduardo Moreale. Gerentão, tamo voltando, beleza? André Moreale, beleza? Beleza. Tamo voltando, galera, de pouquinho em pouquinho. Esse aqui é o Manuel Moreale. E aí, Manuel? E aí, Carlão. Beleza? E esse aqui é o Du, estagiário dos Moreale. Beleza, Du? Galera, o vídeo hoje tá bem top, bem legal, porque o Eduardo, a turma toda tá voltando de pouquinho aqui pro CT Zordã. E é o seguinte, o que que você vai ser aí agora? Professor. Professor, galera. Professor de quê? De laço. O maluco é brabo. Professor de laço. E quem que é teus alunos? Aí, ó. Aí, ó. A troca. A beada brava. Cutuquei a começa, é isso aí. Cutucou a começa, é um monte de beada. Não, brincadeira, galera. Eduardo Moreale virou o professor dos meninos aqui. Então, é o seguinte, tá com a égua baia. Como é que chama a égua? Bela. Apresenta a Bela, mostra pra nós como é que ela é. Olha que linda essa égua do Eduardo Moreale. É a Bela. Bela mesmo. Olha a anca da égua. Loira. Top, hein, Du? Top, top, top. Desfilando aí, ó, pra vocês verem. Tá pronto um laço ou não? Não, vou pôr ela hoje mesmo. Primeira vez? Tá bom, tá bom. Muito bonito. É a primeira vez um laço, né? Galera, a primeira vez o Eduardo tá voltando com tudo. E vamos ver. Hoje eu tô aqui só pra assistir como é que vai ser as aulas do Eduardo Moreale. Tamo voltando os recessos aí devagarzinho. E vai ser bem legal agora que vai ter aula aqui toda quarta-feira. Espero vocês aqui, hein. Ah, vou mostrar outro cavalo. Esse aqui é o xodó. Mostra o xodó aí pra nós dar um desfilado aí. Os dois parecem irmão, o Moreale 1 e o Moreale 2. André e o Eduardo. Xodó, galera. Esse é o cavalo fiel do Eduardo. É o cavalo que nós trabalhava e raçava boi. E vamos lá, como é que vai ser o treino? Eu não vou falar nada hoje. Quem vai dar o treino é o Eduardo, os instrução. Como é que vai ser o primeiro passo? O André vai primeiro, depois vai o duzinho. E o C, só vai ficar olhando? Só vou no pé, corrigindo isso. Ah, então pera aí. Vai primeiro na cabeça? É, vai na cabeça. Eu vou no pé pra pôr égua, pra treinar uns boi. E dando carcada, vocês errando. Então tá bom. Ó, o Eduardo disse que primeiro vai o André na cabeça. Com o Bad Boy já tá pronto. E o Eduardo vai atrás no pé. Põe uma égua na primeira vez no laço. Primeira vez dela no pé. E aí o Eduardo vai dando um carcada aqui. Vai orientando aqui. Vamos ver como é que vai ser a aula dele. E vocês vão avaliar a aula do Eduardo Moreale, hein? Galera, vamos lá. Primeira aula, então, do Eduardo Moreale. Eduardo, você tá sendo observado. Vamos ver se vai dar aula boa. Se der aula, a gente vai dar continuidade, hein? Vamos lá. Pede, ó, pede mais adiantado ele. Já não, fica com o laço, pula na mão já. Não sei, calma. Ó. Primeira solta do ar, tá orientando o primo dele. Será que vai dar bom, professor? Galera, quem tá chegando no canal agora, deixa o like, se inscreve, compartilha. E a gente tá com meta de 500 mil seguidores no canal pra comprar um caminhão. Vamos ver. Como é que vai ser a primeira aula do André? Vamos lá. Primeiro boi. Primeiro boi, galera. O que que aconteceu, Moreale? O boi negou na boca. Negou? E por que que acontece isso? Explica. Ah, ele meio que atrapassou o primeiro boi. Deixar o boi ser um pouco mais adiantado. É isso aí. Tem que soltar o boi um pouquinho mais adiantado. O boi também é um pouco ruim. E o boi negou, voltou pra trás. Olha lá. Deditor, dá umzão naquela boiada lá. Nossos top boi de rodeio. O Brancão deu pulo, hein? Quem viu o vídeo anterior? Pulou. Vai lá e vê, porque tá bem legal. Bora lá? Esse é facinho, hein? André, ó, ó. É, galera. Aí a primeira aula de orientação do Eduardo Moreale. Esse boi aqui, galera, sensacional. Calma com o nosso boi, que esse boi aqui é boi top de rodeio. Top de rodeio. Junto com o Branquinho, foi esse aqui que bateu e rodou na boca do Brete. E detalhe, ele tá aqui porque ele acostumou a cabeça errada. Mas a gente solta ele toda vez. Ele não é do laço. Porque aprende a correr só. Então aqui, ó, você pode já soltar esse boi que não é de montar. Não, pode deixar. Olha lá, ó. Ele não é de passar no laço, porque depois estraga no rodeio. Só tá aqui pra domar. Nossa boiada lá no fundo. E bora lá pra segunda tentativa aí. Com a aula do professor Moreale. Quem tá gostando do professor novo? E aí, professor? E aí, galera. Quem tá gostando do professor aí? Tá gostando, Duzinho? Você gosta dele ou não? Ele é legal? Mais ou menos, né? Tá ajudando. Tá ajudando você? Eduardo. Tem que tirar a barna. Bora lá. Hã? Tacou o carro? Nossa senhora. Ó, a égua do Eduardo. Primeira vez saindo bem, essa égua, Eduardo. Primeira vez, hein? Olha lá. Ixi. Galera, é assim mesmo, ó. Eles tão aprendendo. Então, primeira vez, às vezes não pega. Mas é o começo. Lembra que todo mundo começa um dia. Detalhe eu aí. Quando eu comecei, não sabia nem te conto. Quando eu comecei, não sabia nada. Não vai correr nada. Uai. Professor, o que aconteceu? Trocou de carralo? Ensinar a molecada a pegar agora. Você vai ensinar o giro? Não, não. Eu não ensinei. Então tá. Não, Du. Faz isso não, velho. Ei, Duzinho Arteira. Primeira coisa, o que tem que fazer? O giro. Como é que é o giro? Essa corda aqui não tá muito boa. É, mas faz parte. Aqui é mais começa. A corda não tá boa. Como é que é o giro da corda? Ensina a molecada aí. Quem quiser fazer a aula? Não, não. Leva o braço lá na frente. Não precisa ter pressa não. Não precisa ter pressa não. Não precisa ter pressa na posição boa. Você joga. Boa. Tá com o giro certinho. Tá ensinando vocês. Sem pressa. Eu vou deixar ali mesmo. Então vai. Pega essa pra turma ver que você... É bom professor, hein? Vou ficar mais aqui. Ui, ui. Ô, professor. Quase. Tá bom. Tá bom, tá bom. É isso aí. Bora lá. Mais um. Ô, caramba. Opa. Ó o nosso professor, galera. Tá bom, tá bom, tá bom. Leva a égua por trás e para ela. Aê, ui. Muito bom, tá bom, tá bom. Opa. Ê, galera. O professor tá indo bem, hein? Ó. Parabéns quem gostou. Dá o like. O que vocês acham do Eduardo de professor? Gostei de ver. Moleque, vai ter futuro. E aí, Du? Vai fazer aula mesmo? Vai se inscrever ou não? Vai. Vai fazer aula com nós? Vai se inscrever? Como é que faz para fazer aula? Só se inscrever no canal. Fala para o turmo. É. Galera, quem quiser fazer aula, é só se inscrever no canal. Né, Manuel? Só fazer aula? É isso aí. Ah, eu tô de boa. Tá de boa? Você é mais... Você é mais roqueiro, né? É, o nosso professor mostrou como é que faz. Professor, o que vai acontecer agora? Não vou pôr o Duzinho. E o Duzinho já vai laçar ou só vai correr? Qual que é o desempenho dele? Só vai correr para ele aprender a girar a corda. Só vai aprender que ele tá começando, né? É. Quantos anos você tem, Duzinho? Onze. Onze anos? Você só não cresceu, só. É. Então vai, ó. Tá faltando espinafre. Tá. Galera, lembrando que é a primeira vez do Duzinho. Eu vou botar uma luva aí, André. Não, não sei de luva, não. Eu vou botar uma luva, não. Você não vai enrolar. Você só vai correr atrás, é só pra você aprender. Aí, pegou aí e pega aqui. Dá uma rodada. Pera aí, só falta que ele fica pra cá. Dá uma instrução pra ele, fala que não é pra ele ir. Dá uma rodada na corda. Só pra você aprender a rodar. Põe força nesse giro, põe força. Diminui a boia, Eduardo. A boia tá muito grande. Não, tá bom assim pra ele. Abaixa a mão um pouco, roda mais forte. A boia tá grande, Eduardo, tá pesado. Não, tem que ser assim mesmo, senão ele não vai dar como alimentar. Aí, tá bom. Não precisa alimentar, não. Não que eu for, não que eu soltar, só ficar avado. Você girar a corda, você errar, não tem problema. É isso aí. Ó o professor, velho. Tá gostando de ver. Galera, o Duzinho não vai laçar. Ele só vai correr com o boi, porque é perigoso. Ele é novo ainda. Então, não é pra ele laçar. É só correr atrás. Ele vai jogar a corda, mas não é pra nada de pegar a boi, viu? Primeira vez do Duzinho, hein? Vamos ver se é cavaleiro mesmo. Se você pegar, você é sorte, viu, Duzinho, acorde. Vai, vai, toca, tia. Boa, vai, Du, vai, Du, vai, Du. Aê, moleque. Vai, Du, vou. Olha o Duzinho. Nossa. Mandou bem, hein? Olha aí. Menininho, rapaz, já correu atrás do boi, rodou, tem giro. Primeira vez com 11 anos. Você viu o giro do moleque? Foi, entendeu? Boa mesmo. O que você achou do giro dele? Ah, foi bem, pela primeira vez. Tá bom demais. Duzinho, parabéns, cara. Primeira vez, tá legal. É, galera, esse é o nosso xodó, arroz doce. Lembra do arroz doce, Ana, comprou? Olha que bonito que ele é. Tadinho, eu adoro esse Duzinho aqui. Viu que eu mais gosto. É o mais feio que eu mais gosto, né, arroz doce? Bonzinho. E ele serve pra ensinar o molecada mesmo, que ele é bem devagarzinho. Vamos ver, põe um giro na corda pra ela ver. Olha, tá girando bem pra caramba, Du. Parabéns, cara. Ó, o arroz doce é mansinho pra ensinar a gente mesmo. Bem manso. Vai pegar. Ô, moleque, na boca. Caramba. Tá ligeiro, hein, Du. Ó, já meteu a corda na boca. Já rodou bem já na segunda vez. O que que você achou? Não, tá de parabéns. E aí, professor, o que tá fazendo? Ah, vou bambear ela, né, correu bem. Por quê? Ah, senão ela vai ficar muito estressada. Então explica aqui a primeira vez a égua, então não pode... Ela correu bem, não fez rolo. Não fez rolo, galera. Não empinou no brecha. A primeira vez foi bem. Foi de parabéns, né. Então já tem que só correr uns boizinhos, bambear a égua, soltar. E agora você vai pegar uma marreta? Uma marreta. Ah, agora é uma retão aí, hein. Vamos ver como é que uma retata. Uma retata parada, não tem nele. Vamos ver os desenfeitos do aluno e do cavalo, hein. Ô, aluno. Nossa. Agora o céu é ruim. Tá até o final, Eduardo. É isso aí, tá rodando bem pra caramba, Duzinho. Vai, Duzinho, rodando. Só com o boi lá dentro. Muito bem, garoto. É, galera. Vamos ficando por aqui com o aluno. Vamos entrevistar. O que você achou, aluno da aula de hoje? Só isso? Fala pra molecada, quem gosta, se inscreve no canal. Quem gosta, se inscreve no canal, ativa as notificações. E você gostou? Gostei. O que você quer ser quando crescer? Lançador. Lançador? Pião de boi? É. É, galera. É isso aí, incentivar as crianças. Aí eu sei, professor, o que você tem que falar da tua aula? Ah, deu bom. Graças a Deus, não machucou lá o fim. Você vai continuar dando aula? Mas pra isso que tem que fazer? Se inscrever no canal e deixar o outro. É isso aí. Vai pedir pro Instagram? Segue lá no Instagram, Eduardo Moreira. É isso aí, galera. E a gente vai ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Incentivando a criançada a laçar aí. Tenho certeza que logo, logo, o Duardinho vai estar laçando. Vocês vão acompanhar o desenvolvimento dele. E se você gostou, se inscreva no canal, ative a notificação. Talvez você não pode estar aqui laçando com a gente, mas aí de casa você vai bater no cavalete, rodando corda, que você vai aprender. E quem sabe você pode estar um dia aqui na pista do Duardão. Beleza? Vamos que vamos, tamo junto. Se inscreva no canal, ative a notificação. Aqui tem que fazer mais com menos na sua propriedade. Meta 500 mil, a gente compra um caminhão pra ir pras cavalgadas, pros rodeios. E é isso aí, ajuda a gente. Vamos que vamos, tamo junto. E é isso aí. Valeu!